Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje estamos aqui para falar sobre o Riverdale. Quem tá com saudades dos vídeos de Riverdale? Eu! Então hoje a gente vai fazer um top melhores cenas da segunda temporada. Eu escolhi aqui as minhas cenas preferidas e eu vou contar pra vocês quais foram. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo porque a gente tem muitos vídeos de Riverdale e sobre diversos outros temas aqui. E deixa o seu joinha porque ajuda muito. E então como eu falei, a gente vai falar sobre melhores cenas dessa temporada. Na verdade são melhores momentos, melhores acontecimentos da temporada. São os meus preferidos, é claro. Isso não significa que tem que ser os de vocês. Se vocês gostaram de algum outro momento que eu esqueci, deixe no comentário aqui embaixo pra gente ir conversando quais os momentos preferidos de todo mundo. Não estão em ordem de episódios, foi na ordem que eu fui lembrando deles. Mas eu vou falar e vocês vão saber qual que é o momento, vocês vão lembrar com certeza. Com certeza o meu momento preferido, eu até falei isso na live da Warner, foi quando o Jug entra na casa dos Cooper chutando a porta. Ele dá uma bela de um chute, a porta cai, ele entra lá e ele vai salvar a Betty, né? Porque a mulher do cara que eles mataram, ela voltou e tá chantageando a família dos Cooper. E o Jughead entra lá com os serpentes para salvar a Betty. Nesse momento, o meu coração shipper, cara, foi lá no alto. Eu fiquei louca, esse gif do Jughead chutando a porta é maravilhoso. É tipo, todos os meus sonhos se tornaram realidade nesse momento. Que homem! Entendeu? Que homem! Realmente é um... Nossa, pra mim não teve melhor. Não teve nada melhor que isso. O nosso próximo momento, né, melhor momento da temporada, foi logicamente o beijo Shone. A gente teve aí muitos episódios de espera e finalmente o beijo aconteceu num momento muito tenso onde a Sherry tava presa, né, na Sisters of the Quiet Mercy, lá, as feiras dos satanais, como eu apelidei carinhosamente. E ela tava lá, a Tony voltou, foi lá salvar ela, tal, rola uma situação lá, elas encontram e aí num momento elas entram na frente de um projetor e elas se beijam e tem a silhueta dela se beijando. Essa cena, além de ter sido incrível, eu gritei em casa, eu fiquei muito feliz. Foi uma cena linda! Fotograficamente falando, né, foi uma cena muito bem dirigida, foi uma cena realmente marcante da temporada. Então foi uma cena que me impactou, assim, profundamente. Continuando, né, falando sobre beijos polêmicos, nessa temporada a gente teve o beijo Vughead, Verônica e Jughead, que aconteceu na banheira quando eles estavam lá viajando no final de semana, né, o Art, a Verônica, a Betty e o Jughead. E aí eles meio que rolam o desafio ali, a Verônica beija o Jughead. Foi um momento super polêmico, mas eu amo momentos polêmicos. No final foi uma cena que eu me diverti muito, eu achei muito legal a interação nos quatro personagens. E essa cena leva para uma das minhas cenas preferidas, Bughead da temporada, que é a Betty de peruca preta ali, conversando com o Jughead e rolando ali uma cena, né, mais... mais 18, assim, digamos assim. E ela até comenta nesse momento que as únicas pessoas que não se beijaram foram o Jughead e o Art. E o Jughead primeiro fica, tipo, entendi onde você tá querendo chegar com isso. E depois ele fica, hum, isso quer dizer que você e a Verônica já se beijaram? Então, assim, é um momento muito drama adolescente, mas é um momento que aquece o meu coração. Eu gostei muito mesmo, assim, maravilhoso. O nosso próximo momento, né, é quando o Nick Sinclair tenta estuprar a Cheryl. Então lá no começo da temporada, ele droga a Cheryl. E as meninas chegam e salvam a Cheryl dele. E depois disso, elas dão uma puta surra nele. Girl Power maravilhoso nessa cena. Eu amei. É uma das minhas cenas preferidas. Que traz essa importância, essa relevância, né, que o Riverdale tem de colocar alguns assuntos importantes, discutir algumas coisas importantes. E o Nick, ele teve realmente o que ele merecia. E essa cena é surreal, incrível. Eu amo essa cena. Amo, amo, amo. Eu acho que é uma das minhas preferidas da temporada. Lógico, ela tá na lista. Outra cena que eu amo, né, como não é surpresa, eu já respondi na minha tag de Riverdale, que a minha música preferida de Riverdale até agora é Milkshake. Quando elas cantam Milkshake ali em cima do pop, isso é tudo tão lindo. E aquela cena é tão linda, e essa música é tão linda. Então é lógico que essa cena não poderia deixar de estar na minha lista. É uma cena que eu gosto muito. É uma música que eu gosto muito. Eu acho que elas criaram a música de um jeito muito diferente. Ficou muito legal. E aquela cena é super anos 60, assim. É uma coisa bem fofinha e ao mesmo tempo musical pra caramba. Então é uma cena que eu também adoro. Sou louca nessa cena. A gente teve aquele racha, né, dos serpentes contra os ghoulies. Então é um momento onde eles tão ali consertando o carro do Juggy. E a gente vê que a pessoa que está consertando o carro não é o Juggy, sim a Betty. Esses momentos de Girl Power, eu vivo pra isso, entendeu? Então a gente vê que ela tá lá, ela tá sabendo mexer com o carro. O Juggy tem a menor ideia do que tá acontecendo. E eles nesse momento não estão juntos, né, eles são amigos. Então tá rolando ali um diálogo meio... Sabemos que ainda tem alguma coisa entre vocês e que vocês não vão ficar separados por muito tempo. Então é uma cena que eu gosto muito. E aí, em seguida, a cena toda da corrida, a Cheryl. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a Cheryl interage com a Tony nesse momento. Toda essa cena é uma cena que eu gosto bastante. E esse episódio foi um dos meus preferidos lá do começo da temporada. Falando da nossa querida Cheryl, é lógico, um dos meus momentos preferidos, e acho que de todo mundo, aplaudi de pé esse momento. Foi quando a Cheryl, no episódio musical, resolve dar uma de Carrie. E ela toda ensanguentada entra em casa e bota pra quebrar a mãe dela. Fala altas pra mãe dela, bota a mãe dela pra correr de uma vez por todas. Foi maravilhoso, ela se mostrou ali a personagem sensacional, incrível e maravilhosa que ela é. Então é uma cena que eu amo, além de ser uma super referência a um filme super clássico, né, é uma musical super clássico. Esse momento é icônico, épico, maravilhoso. E a Madeline, né, ela tá maravilhosa, né, pra mim... Ai, ela é demais. Falando aí desse final, né, no nosso penúltimo episódio, a gente tem os pais de Riverdale, o F.P., o Sheriff Keller e o Fred. Eles chegam no Pops pra salvar os filhos deles, né, os Bulldogs estão ali sendo encurralados pelos ghoulies e eles chegam ali, botam pra quebrar também, mostram que é queimando Riverdale, entendeu, que não é gangue nenhuma, não é Hiram nenhum. Então eles chegam lá, salvam todo mundo no carro da polícia, e aí eles se montam ali, os três um ao lado do outro, é uma cena maravilhosa, eu aplaudi também, acho maravilhoso. Eles são todos lindos, maravilhosos, incríveis, deuses bonitos, nossa delícia. Meu Deus, amo muito eles. E nesse episódio também, né, a gente tem uma outra cena que eu gosto muito, que eu até comentei no momento do episódio, que é a cena onde o Fanks tá tentando sair da prisão, né, ali da delegacia, ele tá sendo escoltado pra fora pelos serpentes, e aí rola o momento onde o Red tá indo em direção a ele com uma arma, e aí rola ali um slow motion, uma... Nossa, a fotografia dessa cena é linda, tudo que acontece foi uma cena que me impactou muito, rolou até umas lágrimas ali naquele momento e tal, e no final o Fanks toma um tiro. Cara, é uma cena realmente linda, e é uma cena que mostra de novo também, porque Riverdale se destaca, né, por ter uma fotografia tão bonita, e por fazer cenas esteticamente tão bonitas. Na verdade, eu acho que ela não é do episódio 21, ela é do episódio 20. Falando também da nossa melhor personagem, melhor mãe de Riverdale, a Alice Cooper, né, ela foi uma personagem que cresceu muito nessa temporada, eu gostei muito do desenvolvimento dela, e a gente tem um momento na temporada onde ela chega na festa lá, né, tem uma festa e todo mundo tá falando dela, porque descobriram sobre o passado de serpente dela, e aí ela chega vestida para matar, maravilhosa, com um vestido incrível, mostra que ela é uma mãezona, entendeu? Maravilhosa, deusa, ela chega lá, não se importa com o que as pessoas estão falando dela, com o que as pessoas cochichando lá, ela não tá nem aí, ela mostra que é isso aí, é aquela lá, é a verdadeira Alice Cooper. É um momento icônico, épico, e que eu acho que começou a construir camadas para essa personagem, para a gente ter um desenvolvimento tão legal que a gente teve dela na temporada, então pra mim é um momento só de vitória. E por fim, eu não consegui escolher um momento, então eu tive que escolher o episódio inteiro, que é o episódio musical, né, Carrie, ou musical, foi um episódio incrível, foi um episódio sensacional, cheio de músicas, de dança, coreografias, de tensão, de assassinatos, de sangue, de tretas, de um monte de coisa, a gente teve o dueto da Betty com a Veronica, que eu amei, a gente tem eles fazendo coreografias no palco, que eu também amei, e ai gente, eu sabia que eu não ia ter estrutura para esse episódio, eu sabia, mas o episódio em si é incrível, é maravilhoso, eu acho que é um dos melhores episódios de Verdeu, com certeza, é que o episódio 21 é muito bom também, mas esse episódio, ele saiu na frente disparado, assim, é maravilhoso, é um episódio muito, muito, muito bom, muito bom. Eu esqueci de falar isso no vídeo de expectativas, mas eu também gostaria que na terceira temporada, a gente tivesse outro, outros, ou outro, episódio musical também, né, e que talvez a gente poderia falar desse flashback aí, do FP com a Alice quando eles estavam na escola, porque eles fizeram parte do musical também, então, quem sabe, né, quem sabe, mas eu acho que outro episódio musical vamos ter, temos que ter, tá, por favor, eu imploro, o episódio foi muito bom, faça um outro episódio musical, por favor. E é isso, esses foram os meus momentos preferidos da segunda temporada de Riverdale, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo quais são os momentos preferidos de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Um beijo!